Calma aí, calma aí. Você ainda recarrega dentro do jogo? Mano, deixa eu te apresentar a Smile One pra você parar de rasgar dinheiro. Lá é muito mais barato e é 100% confiável, onde eu mesmo faço as minhas recargas. Vai na descrição e compara os preços que você não vai se arrepender. Vamos lá, galera. Galera, videozinho aqui reagindo ao M6. Jogo do... Fase Suíça, segundo dia. Jogo da Team Spirit vs a RQ aí, mano. A RQ... Deu sorte, mano. A RQ deu sorte, cara. Vou te falar, o primeiro confronto foi confronto fácil. O segundo, relativamente fácil, tá? Não foi tão fácil assim, mas eu não vi o jogo não, tá? Eu só vi mais ou menos ali por cima. Bem... É... Por enquanto tá assim, eu vou acelerar aqui. Mas já tem Suiou, né? Interessante, show. Tá bem agressivo mesmo. Both, o que seria... One-One. Ailus, o Xim. E... Alpha pelo outro lado. Muito bom! Oh, respeitando o Angelo Paz... ...o mid lane for RQ Hoshi. Os bans aqui tão bem objetivos, né? A galera tá banindo rápido. Ban Moscove. Difícil de ver Morcove no competitivo. Terceiro jogo do RQ vai ser contra o time do cérebro lá. Pois é, a Twisted Minds, que é um time... É... Árabe, se eu não me engano. E assim... Do que dá pra enfrentar, também é um confronto fácil. Uma flash aí seria muito pior, né? Eu não sei quem fez 2x0 até agora. Então assim... RQ pegou a fase suíça fácil. Convenhamos. Pegou a fase suíça fácil. O universo está aspirando pra RQ ser campeã. Mas vamos ver. Vamos ver. Podem enfrentar o Nick. Podem enfrentar o Nick. O Nick Filipinas, mano. A Aurora inclusive perdeu de novo. A Aurora se perder mais uma vez... É eliminada. Acho que eu nunca vi um time filipino... Se a Aurora foi eliminada, mano... Eu nunca vi um time filipino ser eliminado tão rápido. Tem o Sutsujin aí. Pegou... A Aurora, mano, minha neta tá merda, hein? Porra, o bagulho não carrega, velho. Tá maluco, filho. Carrega aí, velho. Isso é verdade. Você ainda não vê o match. O Team Spirit tá pensando? Os russos? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tá difícil hoje, mano. Tá difícil hoje. Olha. O RQ fez um trabalho muito bom aqui. Você é um amigo muito bom. O que eu fiz um jogo de 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 um Então agora, como podemos ver, o R.R.K. Hoshi, a performance deste time, ontem, foi realmente predominante, novamente, E-Doc. Unestopável, incrível, jogadores de jogo, e esta vez ele rocka o mesmo herói no Roamer. Como podemos ver agora, o time Spirit, eles não retornam, eles querem ter controle do mid, e eles podem fazer isso, porque eles têm altos pôques, a high loss, e a Aurora. Eu acho que é isso também, o fato de que você tem, R.R.K. Hoshi, a R.R.Q., eles podem pegar o tempo bem, e isso é tudo o que nós vimos até agora, até agora, de eles. Os kings of the Brawl, eles podem manter o tempo, eles podem manter o momento, isso é o que eles vão. Mesmo com uma pequena acção, apenas para o Lithwanderrão, você sabe, mantendo as coisas em check, mas eu acho que é para o Team Spirit, para poder fazer isso, e até agora, eles fizeram um trabalho muito bom, eu quero dizer, foi a primeira vez que eles fizeram ontem. É a Kaixxp, nossa! A Kaixxp contra a G.U. Com o Caixxp, de certa forma. Meu Deus, como essas Ushino morreu! Mas aqui vem o R.R.I.L.S. Pagou a conta! Deixou dois miados! Deixou dois miados! E isso é o que nós queremos do R.R.Q. Hoshi! Um começo de quente! Um começo da依 owner, uma agressão e uma agressão prima! As falsas de C.U.I.U., com o Johnny, era um desempre Tema soldado com vampirismo no segundo slot, mano. Caralho, filho. Simplesmente granja gold soldado. De raiva impura e pra ajudar a farmar, né? E curar ele quando ele usar a primeira skill. E emoção aqui no primeiro slot também. A hora de recompôs pra voltar a o inspirar mais rápido? E no mais, tá tudo claro. É muito fácil, eu não sei o que é isso. É muito fácil, eu não sei o que é isso. Especialmente para o Sunset Lover. Para poder pôr essa jushin pick que... Você sabe, o que é natural, é que é pick-up, é prioritizado muitas vezes. Mas também, como isso funciona com o fato de que você também tem um herói no Akai, que não vemos muito tempo. Mas tem uma resposta que eles vão iniciar a luta de novo. Eles vão fazer a luta de novo. Eles vão fazer a luta de novo, então isso é bom e bom para o Team Spirit. Eles vão poder começar a luta de novo. O RQ Oshii vai estar em posição. Eles estão esperando a luta de novo. Poder poder comprar o tempo suficiente. O Dairon mantendo a frente. E aí está a luta de novo com o Frígida Glacier. E o Kipo A. E o Kipo A. E o Kipo A. Você vai para ir ao link da luta de novo. Que o Kipo A. E 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 a H. E o Kipo A. Que o Kipo A. E a Kipo A. E o Kipo A. O Granger usa toda hora a ultimate dele, velho. O Granger nem fica com um stack. O Granger usa o seu experiência com um Rooki. E agora, você espera Skylar realmente dominante a Goldlane, mas o que héroes foram usados por Skylar. Mas o faro, Team Spirit parece que não está backing-down. Eles têm o guidance dos três veterans em formos Sunset Lover, Kid Bomba, e Sabo, que é, em fato, como mencionou por Renmar, o segundo maior total assist em M-Series history. Imagine isso! É louco de pensar, porque aquela estatística onde o meu Venus tinha mais de 100 no topo da estatua, mas definitivamente ainda está trabalhando para isso. A melhor forma de ser a jogada entre os dois equipes realmente ganhou isso. Mas, ainda, você tem que imaginar que Hiko sendo a jogada mais jovem, a jogada mais jovem contra um player. O calibre de Skylar é definitivamente um bom tempo para ele, mas eles não estão ruins, não, mano, jogando contra a Reiki Rochei de igual para igual. Com a Desnana aqui. Mas, pessoal, eles têm que aproximar isso de cuidado. Eles vão entrar, Dairon. Zoned-se a jogada mais jovem, a Frigida Glacier, para separar eles e eles estão apenas pegando as coisas que podem contra uma linha agressiva com o nosso RQ Hoshi, agora. Agora, agora, não tem muito o lead estabelecido por Arky Rochei, olhando para o scoreboard de kill, ainda é 1-1. Mano, o E-Doc realmente precisa desligar como ele fez. Agora, agora eles inverteram, né? O Akai agora não é mais o XP. O Akai é o Double Rotação. O XP agora são os junglers, né? Pô, mano, eu sinceramente acho uma merda em jogar dessa maneira, mas é o meta do competitivo, né? A game where the Granger in the gold lane eventually gets to. Able to set pace, able to go ahead and use that Destinata to its advantage and then the Rhapsody. But I'm also wondering, you know, because you have to play against this beacon and you have Sunset Lover on the Jushin pick here, Arkyo Hoshi has to kind of choose those fights at the right angle. Yeah, they can rely on a Frigida Glacier and they can rely on a kick to help them out, but there's a lot they have to do in consideration with this. E-Doc himself takes a couple shots, and I'm not sure if they actually want to commit to this. The rest of the team rotating down, and he's playing against them. but he's dragged back. That's the plan, and that's when we're talking about Jushin. Jushin, he was responsible for the Jushin. He had to do it, but it was well worth it. He took a lot of damage. 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 So, how you played yet, and I believe that this is the unbelievable Jit Kune Do kicks. Unbelievable way of the Dragon kicks. You've been showing yesterday, and our spirit team are on the verge of securing another turtle away from our RQ. It's a great deal, man. You know, we're going to join this fight. He doesn't care what happened earlier. He finds the way in the Dragon. He takes a lot of damage. He takes a lot of damage. He's gonna break out of the mid lane. The crossbow of the Dragon. The Dragon, the Dragon. He's gonna get a lot of damage. He's going to do it for the follow-through. E parece que eles se desengagam com o Suzygin, e tirando as peças de Rhapsody. Literalmente um Brawl Server. Eles passaram um grande tempo, apenas em um minuto, e mesmo se fosse um grande jogo, eu vou fazer o objetivo de focar em tirar aquele turno, e eu vou fazer um Brawl, com o Skylar, com o 1-1. Eles podem soar o dano do Crossbow, eles têm o Hylos com o Gloryspap, eles pairam com o Revitalize com o Suzygin, mas... Bom, Suzygin, novamente. Eles têm que ser capaz de respeitar aquele dano, mas, ultimamente, ninguém vai subir, Isso é a coisa, eles conseguem o Turret 1, então a Arkyoshi está tomando esse caminho, vamos só pegar esses objetivos. Sim, eles vão lá e lutar, eles vão o Brawl, onde querem, mas também vão focar no que é importante. Eles têm que ser capazes de jogar. Quem que está jogando com o Ki, com o Ki e o KDA. Pô, mano, a estrutura do M6 está muito foda. Agora, cara, maluco, a única coisa que eu vou continuar, mano, vou continuar martelando, porque, raios, os caras não programam um servidor separado, um app separado que rode o Bangas a 60 fps para transmitir, mano, porque ele roda a 30, velho. Tipo, ó, aqui, ó, tá suave. Mas quando tá... Quando tá... Quando o pau tá quebrando, mano, o bagulho roda a 30 fps, velho. É ruim demais. E outra coisa, a resolução é muito baixa, mano. Colocar um 2K aí, sei lá. A transmissão fica mais limpa. Ó, tipo, agora tá liso, mas tem vez que dropa o FPS. Apesar que esse do FPS acontece mais nas MPL do que... do que no Mundial. Nossa, cara, o Akai completamente pra counterar o Glu, né? O Glu não tá nem jogando, mano. Que impressionante. Eles são todos para o Tyron. E agora ele vai esperar para o resto da equipe enquanto eles estavam focustados no meio. Eles caíram no caminho do Glorioso. Edoch, defensivamente, sai. Olha aquele empurro ali também. E aí é o giro. E aí é o Edoch. Moleque, o Granja tá amassando, mano! Caralho, 3-0! Mano, que isso, moleque! Caralho, Granja... Absurdo! Mataram o Alpha. Ah, o Skylar acabou de pegar a primeira kill. E agora o Glu, ainda vai segurar a primeira linha. Outro descanso para todos esses equipes. Equal Trades. Não, o Team Spirit, na verdade, ganhou 3. Mas o problema é que o RR Kihochi, com o time de Diarren, para o seu time... Granja, 4-0, velho! 4-0, 3! Tá jogando muito! O Clash, mesmo que o Team Spirit ganhou 3 kills, o RR Kihochi, ganhou o melhor do que esse trade. E agora, na verdade, eles podem começar as coisas com eles. E agora, em verdade, eles podem começar as coisas com eles. Pô, já morreu quatro vezes. Já deu, né, Aduck? Pô, relaxa! Mano, o Granja tirou... Nossa, o Suyo pegou a... O Lorde! Nossa, calma! O que aconteceu aqui, velho? Pô, o Granja tirou a passiva da Aurora. O Suyo já estava aqui, né? Eles fizeram um fast Lorde. na marca do Rinz. Rhapsody para seguir o Pops. Tá, mas o Alpha não estava. Tá bom. Aqui, o Lorde ia ficar para a RRQ contando que o... o Sutsujin mantivesse frio. Mas, mano, oh, na moral, esses russos estão impressionantes, tá? Mais uma kill. Mais duas kills para o Granger, mano. 6-0. O Granger está jogando... O Granger está amassando. Está amassando, mano. Caralho, velho. Aí já era. 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 Rolado pela Uanas. O Granger está mostrando. O Skyler viu a kill. Ele vai e pegou. Os lords podem ir embora. Eles foram armados. 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 Não vão perder o mid, mano. Vai perder o T1 e T2 do top. T1 e T2. Mas por um fast Lord, será que leva o bot? Se levar o bot é maneiro. Ah, vai perder o mid, sim. É. Tá bom. Não sei se esse parmal Lord avançado ali foi bom não, hein? Bem, o problema é que mesmo que o Granger esteja muito bem, pá, né? É o carry do time. Agora a RRQ, ela está com o mapa dominado. Levou tudo já, né? Ele levou para o principal, porque a torre... Caralho! Olha só! Estão mostrando até os stacks do Granger. Pô, isso aqui é legal, tá? Isso aqui é muito, 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 muito legal, mano. Queria ver os stacks aí, ó. Granger com... Mano, 588 stacks em 11 minutos para Gold. É impressionante. Eu acho impressionante. Ele está de perfurador com 60 stacks. Ele buildou perfurador logo no início. Em compensação, o sustain do Granger foi só no emblema. Não tem mais sustain na build, ó. A build, ela é completamente AD aqui. E ele buildou... Rugido. Ele não buildou arma maléfica, igual vi outros Grangers buildando arma maléfica. E se você é o Team Spirit, neste ponto, o que você pode fazer para parar a dominância que Skylar está mostrando? Tá aí, 600 stacks. Muito massa. Muito massa, muito massa. Não é nada demais, sabe? É só um deficiência de 2,000 gold que o Team Spirit tem que trabalhar contra. E se eles possam utilizar o Granger... Não, o Granger flechou. De novo, o kick vai encontrar o Mark em problemas. Mataram o Alpha. Nossa, o Aydook quase morre de novo. O Black Granger quase morreu. Oh, não mora o Aydook. Tá mal, hein, mano. Tá mal, mano. E agora, o RQ... Vai setar suas sights na mid-tier 2. Em compensação... Olha quem tá carregando! O Skylar! O homem! Cê é louco, mano. O Skylar é bom demais, velho. Cara, é desgraçado jogando de ADC, mano. Esta vez, mesmo que eles estão comitando muito a esses 5-man clashes, eles estão fazendo certeza que o Team Spirit não tem oportunidades para ir para trades. E em 40 segundos, Aruki Hoshi, de novo, pode extender sua lead, por derrubar um Lorde. E esta vez, eles têm grande controle sobre a mapa. Quase... Quase realmente mantendo o Team Spirit na base, por sua base. Agora, os counter-atacos Aruki Hoshi só continuam mostrando de novo. Rins, você tem que comandar que o Orwell não tá tão pra RQ. 3K é uma vantagem OK. Um caminho maravilhoso, mesmo com Kid Bomba e Akai. Eles estão começando a ter dúvidas se eles vão entrar por causa da contra-initiação do potencial de Aruki Hoshi. Isso também é difícil. Skylar só pegando o vento da natureza. Suzy Jin também. Malifico Roar. Um grande item que pegou. Neste ponto, 13 minutos do jogo. O Lorde já terminou. E olha como rápido está indo. O APT não tá boa pra show, não. É... Tá muito difícil dar pick-off em qualquer um ali. O Akai cancela o show. O... Rylos também. Apesar que a galera dá pick-off em Rylos. Não acho legal. Agora o Akai foi moleque. Um Lorde da RRQ. Pode ser. Aí é perigoso. Tem isso também, né? O Akai não toma controle do show. Então, nós temos que cometer. Rins, sempre preparado. Para aqueles tipos de dives que vêm dentro do Team Spirit. Se é o Frigid Glacier. Se é o Frossey Breeze. A Azushin também, né? O show não consegue chegar no Azushin. Então, é... Hum... Falar no homem. Olha lá. Acabou de ensecar. A compensação, Azushin matou ele. Só foi rotação por rotação. O cara tá trocando as damas no late game, velho. Sabe quem mais trocaria as damas no late game? Isso mesmo. Magnus Carlsen. Caralho, moleque. Mataram... Mano, o Granger tá jogando muito, tá? Moleque, esse Granger merecia ganhar, mano. Esse Granger merecia ganhar. Não vou, pessoa qualquer. Você já tá jogando o exibido. Então, o Team Spirit ainda tá ligando no final deライam. No top da imagem. Eles podem fazer engajos. Igualmente, eles tem o caminho de Gloriosa. Eles tem o Sunset Lover com o Shichin. Um bom take assim, pode fazer as coisas! Se deram o pick-off no Glo. E eles vão te arrepender e novamente, outro kill. O Perfurador brilhou mil de dano. O Perfurador brilhou mil de dano. O Perfurador brilhou mil de dano. Credo. Outro stack adicionado. E agora eles estão procurando mais. Assustador Moleque, a Team Spirit tá Tá bem no game, tá? Tá bem no game Já perderam duas T3, mano Ó, as builds Eles já perderam duas T3 Era pra tá, assim, num cenário Desastroso, mas não, mano Não tá Os caras tão fazendo play, tão contestando Objetivo, indo atrás Porra Ó, o Granger O Granger tá de imune Buildzinha bem Broxante, assim, no Granger, claro que funciona Mas é no competitivo São itens chatos Ó, tá de arma maléfica De imune Full velocidade de ataque Showzinho, buildou só dois itens completos, não tá nem de corta-cura Ainda, coitado, tá fazendo agora Tá de corta-cura também, não tem três itens Aurora de Lanterna e Varinha E a Azuchinha agora Até agora tá de relógio Asas pra dar escudinho E também uma queimação According to them, they perform well under pressure Looking at the current rising down MCC They're always used to crawling back to the top from the lower bracket So in terms of pressure Team Spirit so far is unbothered Even Hiko Has a slight goal lead up against Skylar with 13.2k goal lead But at this point doesn't even really matter Because it's all gonna boil down again Into the macro gameplay that Araki Hoshi can instill Against Team Spirit A diferença no farm tá entre o Tsutsujin e o One Shot Nossa, que pick-off do Akai Moleque Moleque Team Spirit tá reagindo muito bem Muito, muito bem, mano O posicionamento do rims tá meio F, velho Ó, o Lord nasceu, eles estão com um a menos But still, as they go ahead and size each other up They'll back off Skylar still keeping them at bay No one going for the Lord just yet Again, a jump in from Tsutsujin They really want to limit test this And Edoke, he could jump in and start a fight But it looks like they back off to reset Araki Hoshi limit testing Just trying to buy enough time For Rins to respond And they can actually do this Because again, they were able to take down two inhibitor turrets One in the middle, one in the bottom lane So Team Spirit They really need to capitalize on the moment That they've given right now The window continues to open for the squad They need a huge major pick-off That's like what they did against the Rins Right now, they're trying to start things off Trying to pay that Araki Hoshi by starting the Lord Destinata here Really troublesome to deal with Araki On the front side They're going to be able to push Team Spirit Off of this Lord, though They look like they wanted to start it up But you got to keep in mind, too They've got the two base turrets down Team Spirit, how they approach it Who's going to be able to win to start the fight? It looks like it's going to be a stay-at-home The zone do Grady Já tá muito alto na ult, velho Can indeed play the macro game here Onde está que Grady Deve tá agora? Mil? They're going to wait a reaction From Team Spirit But Team Spirit, they actually know They're actually trying to burst down the Lord There's the flicker Enforçando Hiko on the back Nossa, moleque A Team Spirit pegou o Lord Caralho A Team Spirit O Akai não Não morreu Nossa, mas aí O Skylar limpou todos O Skylar limpou O Skylar limpou Moleque, o Granger jogou muito. Ele morreu uma vez, mano. 9 barra 1 barra 4. Mano, esse cara merecia a vitória, hein? Moral mesmo. Esse merecia. Ah, depois que o Zoe Moon vendeu e buildou o Imortal, né? O Alfa não chegou nem a ficar full build. 10k, né? Armou mal. Suiu full ataque. E suiu de confronto. Interessante. É isso, velho.